Ai, gente, esse finalzinho é dureza. Tá no love com o irmãozinho dela. Pra cantar parabéns pra Natália. Daí não pode nem entrar no hospital. Bom dia, família, que já chega tendo um like. Tudo bem com vocês? Sim, com... E eu sei... Mais um daily vlog, começando aqui nesse canalzinho, deitado. Por quê, gente? São oito e meia da manhã agora. Só que o que aconteceu com a mamãe, você sabe? A mamãe não dormiu nada de madrugada. Nada. Na verdade, sim. Eu dormi até duas e meia da manhã. Depois eu comecei a acordar, acordar, acordar. Aí quando deu quatro e meia, eu falei, não, eu desisto. Daí levantei e fui trabalhar. Tá um dia bonito lá fora e a gente vai sair. Sabe pra onde a gente vai, Lara? Nós vamos fazer o teste do Covid. Nós não, né? Você não vai fazer dessa vez. Quem vai fazer é a mamãe e o papai. Igual ali no Brasil que eu fiz. Igual no Brasil que você fez. Eu fiz no nariz. Isso, a mamãe e o papai vão fazer aquele do nariz. Porque o hospital pediu o teste do Covid. A gente... Eu fiz o do nariz. Eu precisava fazer o da boca. Mas só que... Só que eu comi uma bala e daí eu precisei fazer o do nariz. Porque eu não podia ter comido, né, filha? Então, o hospital pediu. A gente só pode fazer a internação com o teste do Covid negativado. Principalmente o Giovanni. Se ele for testado positivo, ele não vai poder acompanhar o parto. Não vai ter filmagem. Eu vou ficando sozinha. Vamos torcer pra esse resultado dos dois darem negativo. Olha minha barriga como tá. Ai, ai, ai. Que? Tá um quadrado? Tá um quadrado. Ai, Lia. Não faz isso. Nossa, como dói. Ui. O que que tá acontecendo, hein, menininho? O que que você quer? Nós vamos numa clínica que é bem pertinho aqui de casa. Eu já fiz lá nesse lugar. E a gente já fez várias vezes, né, o exame. Tá acostumado já a enfiar o cotonete no nariz? Eu nunca enfio o cotonete no nariz. O nariz é grande, né, e é espaço. Eu ainda não tô acostumada, não. É muito ruim de fazer esse exame. Mas tem que fazer, né, vai fazer o quê? E a Larinha vai ficar comigo dentro do carro, enquanto o pai dela faz. E depois ela fica com ele. Fora do carro. Enquanto eu faço, normalmente é desse jeito mesmo que funciona. Falei pro Giovanni que eu tô bem irritada. Tá nervosinha? Muito. Mas é porque eu não dormi, entendeu? E aí tem muita coisa na minha cabeça. Muitos pensamentos. De tudo que, né, tem que resolver. Até chegar a hora de irmos para o hospital. O que que você quer ir? Nossa, quanta coisa. Você trouxe o seu quarto inteiro pra dentro do carro pra você brincar? Ela fala igual são vocês. Não. Não? Chegamos! O Giovanni já foi. E nós vamos esperar aqui, quietinhas, brincando. Do quê? Pegar todas essas coisas. Então, eu tô com vários pensamentos na minha cabeça, né? E eu não tô conseguindo administrar bem isso, não. Daí começo a ficar irritada, sabe? Qualquer coisa já me tira do cérebro. Mas tô bem consciente que isso tá acontecendo comigo. Pra não descontar neles, né? Porque eles não têm culpa. Porém, eu acho que é por conta desse teste. Porque caso o Gil seja positivo, ele não vai poder ir pro hospital comigo. Mas, paciência, vamos esperar. Não tem como ficar sofrendo com antecedência. Ainda bem que o resultado sai rapidinho. Talvez hoje mesmo ou amanhã. Uh, errei. Isso, não tem vermelho. Isso, é laranja. Ah, é laranja. Ok. Ou seja, vamos passar o tempo, né? É isso aí, lianzinho. Chegou a nossa vez agora. Vamos enfrentar esse exame. Um rapazinho muito simpático que me atendeu. Quase não doeu dessa vez, hein? Eu acho que é a mão da pessoa, o jeito que ela faz. E aí ele ficou fazendo um monte de perguntas pra mim. Eu não entendi, foi nada. Só o finalzinho eu consegui entender. Porque ele perguntou pra quando era o bebê. Se era pra logo. Porque tava aparecendo. Também, né? Com a pança desse tamanho. Daí eu falei, é pra segunda-feira, provavelmente. Ó a minha mãe aqui, ó. Ia ficar maluca com essa rua. Essa é só a rua, Lara, ó. Cor de rosa. Ela inteirinha, rosinha. Você gosta, filha? Gosto. E olha ela de pertinho. Quem? A florzinha. Rosa? Aham, ela é muito linda. Falei assim pro Giovanni que eu tô cansada das minhas roupas não me servirem mais. O que que ele falou? Pra usar minhas camisas. Só que ontem à noite... A camisa é você. Ele ficou me zoando. A camisa é mais alarga que eu tenho. Toda ela se ama, ó. Aí ele falou, nossa, vai lacear toda a minha camisa. Falei, mas é um cara de pau. Eu vou comprar a camiseta pra eu usar agora só três dias. Três, quatro dias. O que que você acha, Larinha? Hã? Uma boa ideia. Sim? Ou não? Tá no love com o irmãozinho dela. Não é, amor? Tá no love. O que que é? Você quer comer? Eu não entendo essa linguagem de sinais. Fala. E aí, eu vou te guardar. Aquele armário é proibido. Cara dela. É o armário das besteiras. E da bagunça também, né? O que que você quer dali? Vem aqui, deixa eu te ajudar. Sabe por que eu tô picando a banana? Ela tá se cortando a banana, gente. Não sei de onde veio isso. As férias pro hospital são as seguintes. Se eu tiver com coronavírus, não tem problema nenhum. Eu vou fazer a cesariana de qualquer maneira na segunda-feira. Só que elas vão ter todo um cuidado, né? Eu vou ficar numa sala separada. É uma equipe médica específica pra esse caso, né? E o Gil, se ele não tiver, ele pode assistir. Agora, se ele tiver com coronavírus, daí ele não pode nem entrar lá no hospital. Né? Dureza, né? Agora eu paro de pensar nisso. Comer. Me maquiar. Pra eu gravar vídeo lá pro Rio de Janeiro de Estúdios. A Lara vai alisar o cabelo pela primeira vez. Preparada? Preparada. Eu tava aqui fazendo prancha no meu cabelo. Ela pediu. E eu nunca fiz. Né, Larinha? Falei pra ela que não precisava, tudo. Mas, uma vez ou outra, por que não? Segura, Pio. Segura a cabeça, menina. Seu pai molhou todo o seu cabelo ontem à noite, né? No banho? Olha isso. Não, eu ponho ele. Não? Foi você, né? E aí? Tô parecendo uma índia. Índia, seus cabelos nos ombros. Nú, que lisão. Olha pra isso. E a sua mãe corta bem, hein? Tá retinho o seu cabelo. Deixa eu ver. O que você achou? Lindo. Ela falou, nossa, nem tá parecendo a Larinha. Parece com quem? Não sei. Não sabe? Igual a Clarissa. Igual a Clarissa, é verdade, Clarissa. É japa, né? Tem o cabelo bem lisinho. Oi, Lulu. Tudo bem? Ó. Tem alguém que já tá tomando conta da casa. Ele foi comprar coisas saudáveis. Vou comprar o que a mulher mandou. Ué, é um diferente esse? Não, é o Kitinho. É diferente. É o Kitinho. Não tá comprando direito. Vou despedir. Tá bom, então despede. Vou despedir esse marido. Tá bom que eu vou ficar de férias. Esse aqui você não vai querer também, não. Olha que cara de pó. Quer me deixar bem gordinha depois do parto. Mais? O que você comprou aí? Olha lá, ó. Pão. Pão congelado. Esse pão é muito bom. Pão nosso, cada dia nos dá isso. Fala se não. O sorvete caiu tudo no chão. Só porque eu não tô podendo agachar. Olha, casca aqui. Casca aqui. Casca aqui. Marido, você pode ajudar? Não. Por favor. É. Solta a Lulu aí pra ver se ela come. Como vocês podem ver, não fiz maquiagem. Não tô gravando nem nada. Tava muito cansada. Precisei dormir. Aí o Gil já pegou férias. A partir de agora. Porque ele vai ser o dono da casa, né? Ele que vai cuidar de tudo. E hoje já tinha um montão de coisa pra resolver. Falei pra ele, não deixa tudo pra sábado, pra domingo. Porque depois, né? Vai ficar bem cansativo. E é isso. Eu tô aqui numa ansiedade. Nossa, controlei até ontem. Ontem, mas hoje. Já chorei até. Pensando na Larinha. Em como ela vai ficar. Mas ela vai ficar bem. Mas já chorei. E pensando também, né? Como vencer com o Leandro. Ai, gente. Esse finalzinho é dureza. Olha lá, ó. A vovó tá lá na casa da Natália. Pra cantar parabéns pra Natália. Que tá fazendo 15 anos. Nessa data querida. Com café da manhã. Especial. Cidades. Muitos anos de vida. Aê, Naná. Uhul. 15 aninhos. Quantos anos? Tá velhinha, hein? 15. Parabéns. Uhul. Ela já acorda bonita. Eu queria dançar a valsa com você. É, a gente dança daqui uns três meses, né, Naná? É, se der, né? Se der. Não, vai dar. Só não sei se vai ter todo mundo. Olha quem chegou aqui em casa. O papai. Essa fofinha. Brincou um monte. Ah, não acredito. Foi muito legal. Olha quem tá com o cabelo igual o seu. Quem? Ah, é verdade. A Anny. Ai, você! Ela assistiu o vlog. Ela assistiu o vídeo e cortou a franginha. Ficou lindo igual você? Igual a da Lara lá. Igual a você. E ela ficou idêntica mesmo. Deixa eu mostrar já assim, ó. Pra o pessoal ver. Nossa, tá muito... Tá muito parecida. Quantos dias faltam pro Leon nascer? Três? Três segundos. Três dias. Amanhã vai ser dois. Amanhã vai ser dois. Depois amanhã vai ser um. E amanhã seis. Alarma gêmea da Lara. Mostra aqui a sua franginha. Enquanto eu tomo um solzinho aqui. Pra dar uma melhorada nos mamilos. Pra preparar pra amamentação. O papai vai olhar o resultado do exame. E aí, Ju? Negativo. Negativo. Vamos cortar o cordão. Vamos cortar o cordão. Cortar o cordão. Cortar o cordão. Cortar o cordão. Com o pacão. Ele tá bem doido. Amém. Que bom. Quem curtiu, curte o vídeo. Quem curtiu a notícia. O meu resultado ainda não saiu. Tá dizendo aqui que a análise tá em curso. Agora são nove e quase nove e dez da noite. E eu peguei a bola porque eu tô muito, muito mal. Dor nos quadril. Vou sentar aqui um pouquinho. Enquanto eu tento ver o resultado do exame. Vamos ver se saiu. E, gente, aproveito pra falar com vocês o seguinte. Às vezes é difícil, né? Controlar o que tem dentro da nossa cabeça. Um tantão de pensamentos. E a gente acaba ficando mal. Tudo. Mas a gente tem que perceber. Rápido. E não deixar com que a situação fique assim por muito tempo, né? Eu tô bem melhor agora. Principalmente depois de ver o resultado do Gil, né? Deixa eu ver se eles mandaram pra mim. Continuo com aquele menos mistato. Dizendo que tá ainda processando. Ou seja, tem que esperar mais. De qualquer maneira, o mais importante era o Gil, né? Porque eu vou entrar de qualquer jeito, entendeu? Estando ou não. E aí vocês veem nos próximos vlogs. Me acompanhem lá no Instagram. Se vocês ainda não me acompanham. Porque lá eu vou conseguir falar mais rápido com vocês. Se eu estiver indo pro hospital antes de segunda-feira. E eu espero que vocês tenham curtido muito esse vlog aqui. Dá o like pra eu saber, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Pra você não perder também o vlog do parto. Apresentando o bebê pra Larinha. Ativa a notificação. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.